E dando continuidade às festividades dos 56 anos de adversário da cidade de Lima Campos foi inaugurado aqui o Palácio Municipal mais uma conquista calgada aí através da administração municipal do prefeito Jailson Fausto aonde na oportunidade diversas autoridades políticas e religiosas compareceram também houve grande comparecimento da população local além de outras cidades também e para finalizar, hoje à noite terá um grande show uma grande festa com Jonas Esticado você é o nosso convidado todo especial Então esse prédio ele representa todas as obras que foram feitas durante o ano nós fizemos mais de 30 obras concluídas 100% e nós temos mais de 50 obras juntando a concluída com em andamento então assim, se a gente fosse inaugurar todas elas, nem tinha condição de inaugurar no dia de hoje mas nós estamos inaugurando essa aqui, vocês podem ver a estrutura dessa obra isso aqui foi feito com carinho, pensado aqui nos colocou um prego sem antes saber se esse prego tinha qualidade entendeu? então tudo aqui é novo, não tem nada velho o que era do prédio antigo foi tudo embora, ficou somente as paredes de fora toda essa estrutura foi refeita inclusive esse gabinete ele foi ampliado com mais 4 salas nesse primeiro pavimento aqui mais 4 salas então esse prédio aqui além da reforma teve ampliação também e eu digo a vocês, ela não vai parar por aqui ela vai ser uma administração onde ela vai ser referência para o Brasil se Deus quiser, nós vamos chegar no final desse mandato com a cabeça erguida e o reconhecimento não só da minha população, mas de todo o Maranhão primeiramente é um motivo de muito orgulho estar aqui hoje fazendo parte da história de Lima Campos agradecer a Deus por essa oportunidade também agradecendo no mesmo intuito pela saúde do nosso prefeito Jailson prefeito esse que nos deu um susto no final do ano passado e a gente fica muito feliz de participar, fazer parte dessa história nós que sempre ajudamos o povo de Lima Campos através do prefeito Jailson, prefeito esse que tem um trabalho ímpar você pode observar aqui dentro do prédio municipal a presteza, a forma que o Jailson trata as obras públicas gastando dinheiro com responsabilidade e esse é o sentimento de todas as obras que o Jailson vem fazendo no município de Lima Campos eu fico muito feliz de hoje ter o prefeito Jailson Fausto prefeito esse, muito trabalhador, muito empreendedor como também o caso do prefeito Fred Maite Fizella do Vale que sempre faz as suas obras com muita dedicação, amor e carinho e isso é que nós precisamos para o nosso Brasil pessoas sérias, de responsabilidade para que possa gastar e investir o dinheiro público de forma responsável hoje é um motivo de alegria, estamos aqui também com a presença do nosso futuro senador Everton Rocha vereador Lidinaldo representando a Câmara de Vereadores de Trisdela do Vale e a gente está aqui contente, contente porque a gente está vendo que tanto Trisdela do Vale como Lima Campos onde foi implantada uma administração voltada, empresarial para transformar uma prefeitura num bem que dê lucro esse lucro tem que ser o lucro social que a prefeitura tem que dar e a gente fica feliz em estar aqui hoje aqui nesse prédio que ficou uma beleza, a boniteza, o conforto para atender as pessoas os equipamentos que estão sendo entregues hoje a vontade de trabalhar cada vez mais que o prefeito Jailson tem com apoio dos deputados federais, com apoio do nosso futuro senador Everton Rocha isso é que é o importante é prefeito que tem vontade de trabalhar, compromisso e principalmente responsabilidade aplicar o recurso público para poder fazer se hoje essa prefeitura está nesse patamar que está aqui com essa surtuosidade que está esse prédio, com a beleza que ele está aqui é porque o recurso que está entrando aqui de royalties do gás está sendo aplicado do mesmo jeito que fizemos em Trisdela do Vale onde reformamos todo o prédio municipal onde vamos agora começar a reforma do hospital municipal onde iremos construir várias obras aqui em Lima Campos no mesmo sentido, aplicar o recurso para ser em benfeitoria da população então só tenho a agradecer e parabenizar o meu amigo Jailson por essa grande conquista e essa vontade de fazer mais pelo povo de Lima Campos Deputado Everton Rocha, qual a importância de prestigiar essa conquista da cidade de Lima Campos? Olha, primeiro desejar um feliz 2018 para toda a região um ano de muita saúde, de muita paz e acima de tudo de muito trabalho aqui o aniversário de Lima Campos ele reflete bem isso o prefeito para, para comemorar as conquistas que a sua administração está tendo para a cidade e também para fazer essa avaliação a região do Médio Meari tem produzido bons gestores o prefeito Jailson aqui de Lima Campos o prefeito Fred Maia de Trisidela do Vale nós temos vários prefeitos da região que estão fazendo o seu trabalho e isso é importante porque nós vamos estar aqui no momento mais difícil que o Brasil está vivendo com a crise que está instalada no país a gente está percebendo que os gestores estão sabendo administrar imaginem quando o Brasil voltar a crescer e voltar a rodar a economia e a aquecer o mercado aí sim eles vão conseguir investir e conseguir trabalhar muito mais para isso precisa de parceria ter bons deputados estaduais, federais, senadores relacionamento com o governo do estado e com todos para que de mãos dadas a gente possa estar enfrentando as dificuldades que eu sei que são muitas mas com certeza nós iremos vencê-las Olha, a mensagem que eu deixo a nossa querida cidade de Pedreiras um povo que sempre nos recebeu super bem junto com o Trisidela e toda a região do Médio Meari é dizer que nós estamos num processo de renovação não é só da política mas renovação das ações, das atitudes dos homens públicos, dos políticos e de todas as relações que nós temos hoje dentro das corporações do nosso país você que está me assistindo não desista de participar não desista de dar a sua participação o mal ele só vence quando as pessoas do bem desistem e você não adianta só criticar tem que participar então se está errado o sistema que está aí só tem um caminho para melhorar ele é através da democracia através da participação popular e você que tem todo esse instrumento e todo esse empoderamento para poder mudar parabéns mais uma vez feliz 2018 eu tenho certeza que junto com o Fred Maia junto com o prefeito Jair todos eles juntos nós iremos construir uma grande vitória agora em 2018 2018